Meu filho, me dão meia hora. Vamos levar também o Troco da Hora? Com ele a senhora leva esse cupom e concorre a um prêmio de 3 mil reais. Se a senhora pedir o Troco da Hora, também vai estar ajudando a Casa Roupa na luta contra o câncer infantil. Com o Troco da Hora, não é só você quem sai ganhando. Compre o Meia Hora e participe!